Clã, eu não sou o Lucão, e sim um ninja oculto, mascarado, viciado em likes. Então passa o like agora! Ô, Lucas! O que tá fazendo, cara? Me dá isso aqui! Tá ameaçando a galera em troca de like? Bom, agora que eu sou a vida de vocês, como forma de gratidão, é bom deixar o like aí embaixo, velhão! Sabe, Lucas, estragou toda a minha intro ninja, cara! Agora, bom, falando em ninja, o Lucão tá com o ninja Ash dele praticamente no mil troféus. E pra colocar mil troféus nele, o Lucão aqui criou missões ninja especiais. Tamo aqui dentro do game, clã, e vocês podem ver que o meu ninja Ash tá com 960 troféus, clã! E pra colocar ele mil, o Lucão separou várias missões super maneiras. Começando pela primeira, vença utilizando uma duo ninja! Olha a minha cara nisso aqui, clã! Tá muito maneiro! E que duo ninja! E a gente vai começar a duo ninja com o cachorro ninja, rapaz! Já passou o facão, o Lucão passou a foice, vamos simbora! Vamos pegar a caixa e pegar muita vida, cara! E já que a gente tá nessas missões da zoeira, vamos até fazer time! Olha! Olha os caras ali no meio, Frustão! Tenta aplicar, cara! Vamos dominar, dominar! Vamos dominar! Taca o meteoro lá neles, ó! Boa! É o cachorro mais ninja do mundo! Beleza, Frustão, calmou! Ai, beleza, calma! Vem pra cá, Frustão! Os caras vão te caçar, véi! Tu tem que sobreviver, rapaz! Tu tem que sobreviver! Vai dando vida pro Lucão, que ele explica aquele clima! Nós vamos aplicar da caramelagem! Só aqui, ó! Só aqui na figurinha da Fúria dos Mares, cara! Nossa, Frustão, vem cá, véi! Vamos dar rolezinho no mapa, cara, e ver a minha vida subindo! Já tocou! É muita vida, Frustão! Tá doido, cara! Será que a gente vai conseguir essa missão, cara? Temos que conseguir, Frustão, eu acredito! Ai, é aqui, ó! É a duo perfeita pra gente pegar ult, cara! Boa! Boa, rapaz! Boa, rapaz! Beleza! Vamos, rapaz! Boa, meu parceiro! Tô com vida de... Ai! Não é possível! Ó, apliquei! Apliquei! Beleza! Lucão tá insano, família! Insano! É, cara, com a Fúria do Ruff... Eu nem lembrava, cara, que o Ruff dava essa Fúria! Nossa, o meu ataque vai ser bizarro! Frustão, me passa mais vida aí, rapaz! Gente, vamos lá, parceiro! Beleza! A gente tem que fugir daquele Grif, cara! Porque o Grif é roubado! É complicado! Beleza! Vamos aplicando! Ah, é... Beleza! Nice, dude! Levamos aqui, ó! Botamos atos robôs! Queijo pique! Boa, Frustão! Mito! Brabo! Brabo tem... Mano, olha a minha vida, Frustão! Essa partida das mais épicas! Não é possível, cara! Ó o meu ataque! Ó o meu ataque, rapaz! Calmou! Beleza! Tá girando igual um caramelo! Calma, calma! Olha lá! Ave Maria! Ó o que caramba! Beleza! Fomos aplicados! Calmou! Pro! Como que o ninja curou? Como o ninja? Como que eu tô fazendo isso, Brasil? Alguém me ensina! Ai, soltou o ursão! Usou o Gash! Não funcionou! Beleza! Frustão, eu preciso da tua ajuda, meu parceiro! Vamos lá, Lucão! Vamos lá! Ui! Gol! Boa, boa, boa! Ai! Próxima missão! Crie um exército de robôs na partida! E nós vamos fazer isso utilizando pra invocar esse exército de robôs malignos caçadores de Zé Moita! Tô aqui com o Mr. P, né, véi? A dupla de Mr. P! O pinguim que mais invoca robô que vocês já viram! Sai! Bota a torreta de pinguim, rapaz! Vai ver pinguim que não para mais! E o Lucão vai invocar ratos! Ratos robôs! Bota esse rato aqui pra correr também, ó! Bota esse ratão! Boa! Ô, Frustão, vamos pegar esses cubos aqui, cara? Que eu acho que ninguém vai pegar isso aqui, mano! Tá maluco! Daí deram um cubo demais pra nós! Um cubo demais do cão! Não, o cubo é... Cubo é... É vida! Cubo é vida, rapaz! Vamos sair desse make, esse make aqui... Você sabe como é que é, né, Frustão? Aí vamos ficar cercado! Não vamos andar tão junto, porque pode ter o ratão do Edgar! Tem muito Edgar lançando do Vapo! Eu tô ficando meio... Meio bolado por isso, tá? Olha, eu vou dar o primeiro pinguizão pra ver onde esse caramelo tá! Beleza, já evocou o primeiro pinguim robô! Ok! Fez o cara pular, cara! O pinguim mandou o cara pra lá, né, cara? Meu Deus... Olha, vamos pegar esses caras aí! Olha, vamos pegar esse... Esse bus... Lightyear! Ah! Toma, seu cão! Aí! Beleza, cara! Tamo com sete cubos, Frustão! Vamos já mandar da figurinha! Coutão, nove cubos, daí é sacanagem, né? Boa! Garante! Garante isso aqui, rapaz! Beleza, o cubo é tudo nosso! Nossa, caramba! Tamo com treze cubos! É recorde de cubos, Brasil! É recorde! Beleza, cara! Nós vamos ter que aplicar o nosso plano mortal, Frustão! Que é o quê? Invocar o maior número de robôs! Precisamos da tua torreta, Frust! Precisamos da tua torreta! Ó, os caras, véi! Pegou? Caramba! Calma, calma! Nem acaba com ele! Nós temos que invocar os robôs, Frustão! Beleza! Tenha piedade! Próxima missão é... Vire um Zé Moita e aplique o bote ninja! Caraca, bebê! Então vamos lá, galera! Pegamos aqui os aplicadores de bote da Jararaca! Sim, clã! O Edgar, ele é perfeito! Por quê? Ele usa da estratégia milenar de ficar na moita, pular no cara, usar o escudão... Eu acho que isso vai ser muito bom! Eu já vou ficar aqui nessa moita, tá, Frustão? Aqui tem caixa no cão! Aqui tem caixa ainda, cara! Eu sou o maior Zé Cubo desse Brasil, porque ele não me falou isso antes! Olha só isso aqui, rapaz! Olha só esses dois! Ave Maria! Tá aqui no mato, ó! Deixa ele chegar perto! Não, vem cá, Frustão! Beleza, beleza! A gente precisa da tua ult, cara! Pra aplicar essa... Beleza, beleza, beleza! Vamos ficar nesse mato aqui! Lá, 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 no alugão! Meu Deus! Aplicou nele! É... Vá, pô, pô, Frustão! Já vamos ficar nessa moita aqui, rapaz! Vamos ficar nessa moita, fechou? Bom, essa missão de ficar no mato e aplicar o bote é muito maneira... Mas calma, cara! O que que tá acontecendo aqui? Onde tá recarregando, Frustão? Tá, tá quase! Tá quase! Tô pouquinho! Pronto! Ai, caramba! Pega ele, rapaz! Vai lá, vou lá! Fui! Boa! Boa! Fica aqui no mato! Fica aqui no mato! Cara, o cara nasce e volta pro lobby! Ah, calma, 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 calma! Calma, tá recarregando? Tá recarregando? Tá! Então... O que que é isso, cara? Falta pouco! Sai daí, rapaz! Tu foi pego, Frustão! Como? Pula nele! Pula nesse doido! Ok! Acessório! Oh! Ah, ele vai morrer lá! Ah! Meu Deus, cara! Ó, eu vou pegar aqui, ó! Eu vou aplicar! Simbora! Beleza! Boa! Vamos lá, vou aplicar! Ai! Caramba! Beleza! Segura aí, véi! Segura aí, véi! Ó! Lucão, tá! Vou contar! Aqui, ó! Ratos robôs! É vapo nesses ratos, Brasil! Já levei aqui, volta pro lobby, volta tu também! Ratinhos! Nossa, que isso! Tô invocando o maior número de ratos que esse Brasil! Já viu! Beleza! Frustão aplicou! Que chuva! Que tanto cubo, rapaz! Vai, Lucão! Beleza! Calmou, calmou, rapaz! Calmou, calmou, calmou! Tá todo mundo ali, ó! Ah! Ai! Beleza! Levei ele! Nice! Combate! Nice! Nasceu aqui, ó! Nasceu aqui, ó! É, Edgar! Vamos embora! Leva desse doido, cara! Lá, Lucão! Ah, moleque! Pega! Pega! Próxima missão! Crie a dupla da invisibilidade! Ai! Lian! O favoritinho! Vamos, clã! Vamos! Não, a gente não para nunca, cara! O Lucão é que tá imparável aqui, né? Eu não sei, mas eu acho que eu tô ficando doido! Ultimamente, galera, eu vou falar pra vocês uma parada séria que eu não falaria se eu tivesse normal, tá? Acho que o Lucão tá ficando maluco! Olha, o Lian! Vamos aplicar, Frustão! Aplica! Boa! Sai invisível já vai caçar aquele maluco! Já caça! Aqui, aqui, ó! Pra ele não ver, ó! Beleza! Boa! Ele nem imagina que tá correndo atrás dele, véi! Ai, que kill linda! Ai! Ai! Foi por muito pouco! Vai nascer o maluco, tá? Fica safe! Ó, nascer o maluco é o quê? Esqueci! É uma Shelly! Nossa! Imagina se eu tivesse grudado nessa Shelly, Frustão! Eu sou o Vapo! Eu ia tomar o Vapo, ó! De novo, de novo, de novo! Foi Vapo! Agora vai! Agora vai! Agora vai! Ele tá muito lascado, ó! 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 É o Lucão! É Vapo lá, ó! Ah! Tentou me levar junto, foi! Seu cão! Vamos pegar esses cubos, que eu sou o maior cubo que esse Brasil já viu! Eu vou lá na... É! Só falta ir lá na China buscar cubo, velho! Tá louco! Aqui, ó! Dá o Vapo nele! Dá o Vapo nele! Como tu quer que eu dê o Vapo nele, Frustão? Esse cara é um Edgar, velho! Edgar se dá um Vapo! Calmou! É uma batalha épica na moita! Uma batalha épica... Ô, rapaz! O que que é isso? Não te fiz nada? Aqui, ó! Vem no modo furtivo, Lucão! Aqui, ó! Vou deixar aqui! Modo furtivo, mano! Aqui, ó! Ah! Muito bom! Muito bom! Muito bom! Olha! Alegria de Lucão e Frustão dura pouco! Olha! Eita, rapaz! Beleza, mais um! Olha! O cara tá... Frustão, a gente precisa que tu... Enquanto eu fico enrolando os caras, tu pega a tua super velocidade... É... Invisibilidade! Boa! Rapaz! Boa, moleque! Vamos lá, vamos lá, vamos lá! Só tomou uma! Vapo! É Vapo! Ai! Finaliza, Lucão! Finaliza lá! Pega o cubo! Beleza! Fica esperto, Frustão! Tenta finalizar esse cão, cara! Finalizei o cão! Aqui, ó! Agora vai! Manda o choro! Manda o choro! Aqui, ó! A furiosa! Seu molecão! Galera, não acredito, clã! Concluímos essa missão incrível! E olha só o Ash do Lucão! Cara, é o melhor Ash do mundo, Frustão! Não é possível! Muito bom, meu parceiro! Muito bom! E vamos checar aqui pra galera ver que eu sei que os cãozinhos caramelo... Tô ansioso igual o Lucão! Clã, olha só isso, cara! O meu Ash é o melhor Ash do Brasil! E, galera, no mundo a gente é o 20, cara! É o número 20 do mundo! E eu acredito que a gente consegue subir ainda mais, Frustão! E é isso, meus carabelinhos! Se curtiu, deixa o like! Se inscreve! Um abraço do Lucão! Fiquem com Deus, clã! Tchau!